Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite. 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 Foi o mestrado na Escola de Comunicações e Artes, com a professora Carmela. E isso já era o resultado. O primeiro projeto tenta fazer algo de um ambiente inteligente para entrar na coordenação. Então, antes disso, tinha feito uma coisa tão exigente que era quase impossível de ser feito. Na verdade, era um trabalho com 64... Deveria haver 64 grafuras metendo no tabuleiro de xadrez, com imagens que continuassem de uma para a outra. Só que deveria sempre faltar algum elemento para que a coisa se completasse. Comecei a fazer estudos em dezembro e resultou um processo de trabalho tão chato que eu abandonei o projeto e resolvi pensar em outro. Então, como eu vinha trabalhando com a paisagem urbana há dezenas de anos, Eu apresentei um projeto de fazer esse trabalho que parece ser uma gravura de dois metros. Só que é feita por 25 impressões diferentes. Então, eu considerava que naquele momento eu terminaria essa relação com a paisagem urbana e não sabia muito bem o que ia acontecer depois. Mas esse projeto foi assim como um projeto que cresceu e muito trabalhado. Então, uma das coisas que me interessava na época era também tomando conhecimento de uma produção americana, de uma das coisas que me interessava com grandes recursos técnicos e financeiros. Eu ficava pensando que poderia ser feito, não semelhante, mas necessariamente diferente, que pudesse ter um impacto visual semelhante. Mas sempre é um exemplo. Por isso que acho que tem que ser necessariamente diferente. Então, eu resolvi não só fazer uma coisa de tamanho semelhante ao que eu via principalmente em livros, sobre a produção gráfica americana, mas ainda fazer com uma técnica radicalmente mais simples, para inventar até a ponta seca. Isso aí foi tudo feito em ponta seca e peço pessoalmente comigo. Mas os 20 quadrados negros que estão abaixo e os 5 de cima são diferentes. Então, cada uma é uma matriz. Os 20 negros embaixo são de duas matrizes diferentes, que eu não queria que eu tivesse uma padronização desse negro. Então, eu tive uma impressão de outra, as matrizes iam sendo retrabalhadas, iam sendo... os preços iam sendo mais densos e geravam só as experiências. E por isso também achou uma certa ordem de ser montado, eles não são montados de qualquer jeito, tudo isso é numerado por trás. E também uma desocupação que eu tinha, que necessariamente, entre uma estampa e outra, que parece um filha de branco, eu achava que aquilo tinha que ser parte da estrutura da imagem, e não aprende nas aulas do argumento de possibilidade técnica racêntica. Então, ali, acho que como sempre, o PDS é a exigência de desenho de construção. Agora, durante esse processo, talvez de tanto fazer trocar os pretos, construca, oolare, o Wojias Roberto, Euپsidei a fazer um espetáculo cheie muito деревo. Então, durante o tempo de elaboração de Maquião negro, eu venha a fazer os espetáculos também. Xopth nota o segundo, se não me engano. Aí alguém, eu fiz uma exposição no Centro Cultural São Paulo e tinha um painel negro e dois círculos. Aí alguém interpretou círculos com mandala. Eu gostei. Eu acho que mandala não é que tem parte de um processo artístico. Outra coisa é que os círculos fossem confundidos com a tentativa de criar mandala. Os dois primeiros círculos eram como esse bem definido e fechado. Então, todo o processo seguinte, eu queria continuar trabalhando com o círculo, mas de uma maneira menos aparente que ninguém pudesse dizer que era uma mandala. Mas o círculo tinha que estar lá. Aí o final desse processo foi esse outro. Depois de vários procedimentos de alterar a mesma matriz em BN, acrescentar, suprimir sinais, a última foi essa. O círculo ainda existe, mas ele é determinado por três letras e o que é o segmento de 1. E aí eu senti que eu já tinha entendido o processo e poderia ficar repetindo indefinidamente. Portanto, era hora de parar. E isso levou para outras imagens melhores, que estavam no segmento de círculo, achando que toda a relação que eu tinha mantendo com a estrutura e a paisagem urbana tinha se encerrado. Só que isso acabou levando a surgir de novo a paisagem urbana, sugerida mesmo tentando fazer o círculo. E isso foi uma constatação de um amigo ou a paisagem urbana. E ali se encerrou o trabalho que conseguia a posição do Estado. Porque a defesa ia ser dois anos mais tarde, mas o trabalho já acabou acelerado, entendeu? De novo, vamos saber o que fazer. Agora, uma coisa que surgiu e foi importante nessa época, que também vai voltar de outra forma, é que nesse processo de fazer o círculo, digamos, desaparecer, mas se tornar presente, nós vamos interessar na aparência prévia da chácula ambiental antes de virar uma atriz. Então quem usa cháculas de pobre na loja sabe que é difícil achar as metáculas. Elas não são guardadas como muito cuidado. E o pobre é um material muito sensível aos atripticos, que vai registrando todos os choques aleatórios, as corrupções, de uma maneira que é sempre feita. Então, nesse momento, começou a me interessar muito a fisionomia da pele, a chácula de pobre antes de virar a matriz. Eu comecei a escolher a chácula de pobre mais acidentadas e a pensar a imagem que eu ia gravar nelas em função do que já existia. Então, por exemplo, aqui dá pra ver que é uma textura de linhas paralelas por trás das linhas negras gravadas. Isso, na verdade, é uma fada de raminação da chácula, mas a direção que essa chácula for gravada não é essa. Eu escolhi a direção que os acidentes de fabricação se integrariam melhor com a minha gravação. Então, esse processo, na verdade, continua até hoje. Mas vai tomar outras formas mais tarde. Também é uma coisa que vai ficar evidente que os meus tempos de trabalho são muito longos. e realização também. Porque tem muita coisa que vai no tempo de existência mental, enquanto outras vão no tempo de existência física. Muita coisa vai maturando, maturando, maturando antes, quando eu não consigo achar uma solução, quando não acontece algo que se junta aquilo e dá novos sentidos. Então, eu tenho... Os meus prazos são bastante dilatáveis e não tem péssimos. Eu fiquei curioso em relação ao painel negro. Tem tiragem? Qual é o... Tem dois. Tem dois completos e tem algumas cópias independentes das escolas de cima. Aquelas 5% diferentes. Isso toca. Você foi imprimindo, então, antes de alterar a gravação? É uma 5% de cima. Tem uma seta independente. Se conseguiram ficar escolas também separadas. Mas eles precisam do tempo. Eu tenho errado o ponto do trabalho do meu estado. Mas aí o problema é o que fazer depois. E aí aconteceram algumas coisas que foram importantes. Justamente quando esse trabalho com o circo estava chegando ao fim, e a cidade estava voltando a aparecer de alguma maneira, eu tive chance de fazer uma viagem onde eu fiquei impressionado com a viagem com a Espanha, a França e a Itália. Essa vez eu fiquei impressionado pela paisagem. Aí surgiu uma vontade de trabalhar com a paisagem, sem saber direito como. mas eu queria manter um pouco esse princípio de ter na paisagem, a partir do dado observado, essa tentativa de ter como um circo, um circo presente e mais pouco visível. Isso aí eu também não sabia como fazer. Mas junto com isso apareceu interesse pela fotografia. Eu não tinha imagina fotográfica, mas alguém me emprestou uma por causa da viagem. E aí eu voltei com algumas centenas de fotos. Que foram, primeiro, um ponto de partida para as primeiras tentativas de fazer essa paisagem que, com os dados visíveis, sugerisse o invisível. Isso levou, pelo menos, uns dois anos de trabalho com poucas tentativas frutíferas. Mas, finalmente, a coisa começou a me satisfazer, principalmente a minha estrutura. Enquanto eu sinto a estrutura vacinante, eu não fico satisfeito. Então, por volta de 92, 93, começaram a aparecer algumas imagens que partiam da paisagem observada, que é lembrada, etc., e começaram a me satisfazer no sentido de sugerir essa invisibilidade através dos poucos agentes visíveis. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu também não queria transpôr simplesmente aquilo para virar um pequeno, né? Está virou? Até hoje. Mas está bem. Está bem. Mas, por exemplo, aqui também tem coisas observadas que... Por exemplo, essa gravura. Eu parto aqui de uma observação de sombras no prato do Departamento de Artesplástica da Escola de Comunicações e Artes. Essa aqui é a casa do meu dado. Que é uma das que não partiu de um dado que teve observação direta. Isso, ou que às vezes acontece, mas acontece. Mas, acaba fazendo um impacto no fim. Mas, enfim, o que eu estou mostrando foi um fraude que surgiu mais na imaginação. Então, anterior eu lembro exatamente a ocasião que eu vi aquilo. De alguma maneira, o que passou por todo o processo de simplificação, de supressão, etc. Isso aqui é algo que apareceu mentalmente, mas é claro que está baseado em outras coisas listas, em outras obras de artes listas, inclusive entendi. Mas, no quarto, nunca ocasiou um mundo diético com essa imagem. Isso aqui já não é assim, claro, mas também parte da observação direta de um certo lugar, que implica numa distância, num espaço aberto. Mas, em outras coisas, não é assim, mas faz parte do que eu chego de mim. E esses nomes irificais foram mudados muito tempo depois, que o trabalho já tinha se definido. Qual é o tamanho? Bom, essa aqui também é uma só vista, mas fotografada. Então, essa aqui, ela sai de uma foto que serviu meio com esboço e memória. Na maioria dos casos, a sombra tem um papel importante na estrutura das imagens imensa. Essas imagens lindas, grande parte delas são tiradas em viagens, mas não necessariamente, mas também são tiradas em São Paulo mesmo e em sofamentos portugueses. Agora, com essa aproximação com a fotografia a partir dessa viagem, a fotografia começou a entrar, como um dado ensino de processo todo, começou a funcionar como uma mutação, e, em certos casos, você não tem o tempo de fazer um desenho. A fotografia é realmente perdida. Em certos casos, uma fotografia que eu não gosto, uma fotografia ou isso um gênio, uma gravura, e, em certos casos, é que, intencionalmente, a fotografia, já pensando que vai ser feita uma gravura, e, em certos casos, não é a fotografia que interessa. na fotografia, não é a fotografia que terroriza? Ela é grande, não é? Tem 30 para 40. E você faz uma tiragem como é? Faço algumas. Essa aqui outra gravura, fez também produto do quadro do departamento de arquitetura. Maravilhas com aquele nome. Um debate fantástico. Geralmente não tem nada mesmo. Depende de você percebendo na hora certa a coisa que está acontecendo. Isso eu já estou bevendo. A paisagem. Mas tem muito a ver com a hora da luna. O que é absolutamente desinteressante a uma da tarde. Ser interessante é o invés. Deixar de ser o invés. É isso que está acontecendo. Aqui é o meu quadro. Essa aqui também faz parte do que eu denomino informalmente de quadro. Mas aí é o quadro do estacionamento do meu pé. Claro que o quadro aqui não foi sofrido. Mas a vida dos dois caixas. Mas e ao fim, crescer esse nome no conjunto. Mas cada uma é sentido que tem o meu tempo. Cada uma é sentido. Não é duro. O título é coletivo. Vira. Um grupo do crescimento. ficar também para dentro dos seus pátios e as pontes esse é um trabalho que começou já daria início a esse trabalho a primeira imagem que me satisfez nessa tentativa de usar a paisagem de tornar-se presente e invisível é o primeiro dia que é em 92 o trabalho também durando até hoje vai continuar sendo feito enquanto eu tiver interesse só que foi, digamos, engordando foi incorporando um grande número de fotografias e também uma outra vertente que eu vou mostrar de todas professor os exemplos que você mostrou eu vou mostrar aqui eu acredito que as figuras estavam em medo e essa está qual que é a percepção para você escolher medo para um e o homem para uma não é algo muito intencionado dependendo da imagem elas fizerem a possibilidade de acertar uma outra cor então um terreno ou melhor do mesmo então isso aqui também tem variações como no tema de graça sistemática algumas imagens e o número de graça também exemplares em função das variações de cores e qualidade de papel e cores e qualidade de tipo então essa é uma das que ela existe em preto também mas é uma das que eu considero que funciona igualmente bem e sanguíneo mas isso não acontece muito então algumas que a gente tem uma das que a gente se decepciona outras que a imagem não se experimenta mas quer experimentar então são todas as imagens que a gente tem as imagens da outra sequência que é o ficar que a gente tem seguida elas são praticamente todas as linhas e acho que não a gente tem que iriam outras coisas embora tem algumas que tem mudado de um nível para outra inclusive não é muito distante então se vê todo o tempo todo ela tem avaliações essa aqui por exemplo é um nível mas não é um átimo e ela é impressa no cinza grafite e eu nunca estou entendendo o primeiro que é que ela fica certa nem eu tenho o peito que funciona aqui por exemplo essa é a análise que eu lembro na minha é o palunista então são elementos que estão presentes e a análise interpretadas dessa forma e esses nossos assuntos que tem como se vê difícil não isso não é a sombra a sombra seria o branco do então isso aqui é o parte do departamento de artes plásticas mas aí outra hora eu tinha uns três grafites que eu fiz a partir de coisas observadas ali mais específicas que eu fiz eu fiz a partir de de familiares elas podem estar atingindo a memória ou elas não podem ser que A gente vê que, ao mesmo tempo, a fotografia, a memória, a percepção... Isso aqui também faz parte do mundo comigo, né? Mas aí, essa, por exemplo, é parte de uma fotografia mal batida. Não conseguiu adaptar o que eu queria, mas aí serviu uma estrutura para gravar. Eu suprimi quase tudo o que eu fiz. A fotografia tem registrado mal e eu acabei conseguindo o que eu queria. Essa também é feita com aquela outra, apagando o mundo. O mundo foi trabalho. Nessas negras, então, aqui seria o que eu chamo de ficar. Eu estava falando que as primeiras que me deixaram satisfeitos começaram a aparecer em 92. Aí, simultaneamente, começaram a aparecer as negras. Mas aí, eu achei que seria um outro trabalho, não mesmo. E comecei a fazer as duas coisas paralelamente, sem querer associá-las a nenhum trabalho. Aí, teve um... Embora assim, me fez perceber que, na verdade, seria melhor tratar de uma maneira visitada, que foi muito comprida com uma exposição para a qual não tinha trabalhos suficientes. A primeira ideia era mostrar ou só as claras ou só as escuras. as duas eram as duas eram insuficientes. Mas aí, eu comecei a pensar que talvez isso fizesse parte do meu trabalho. Porque essas negras, por que essas negras, por que depois eu vou deixar a manificar, elas também estavam na presença da cidade. Só que é uma projeção dela para dentro da minha casa. Então, isso ali são desenhos criados, em geral, pela luz. Na natureza artificial, dentro dos espaços da minha vida. Então, isso ali é uma coisa que a gente tem que ver com o íntegro, com o fato de poder jogar na área. Isso aqui foi uma mudança de residência, por exemplo, para provocar algo que talvez exista em todas as residências, mas eu não tenho estado em conta. Um certo momento eu percebi que, no trato das janelas do meu apartamento, luzes que criavam desenhos que eram extremamente interessantes, que podiam ser feitas pela luz do sol, ou pelo acendimento aleatório das luzes dos apartamentos vizinhos. E aí também a questão de estar atento quando algo acontece. Porque uma luz não acontece nada, e outra provoca algo muito interessante, associado ao próprio arquiteto da terra na rua do apartamento. Aqui, por exemplo, são projeções das luzes dos ônibus. Aqui, na verdade, tem movimento. aqui, na verdade, tem movimento. Aqui, na verdade... É uma foto que eu tirei no Porto Alegre, no engasso do Porto. E o que ali parece, talvez janelas, não tem nada, etc. São os espaços vazios entre as pernas do engasso. Mas isso me sugereça a imagem que acabou ficando no ficar. Mas também parece que não sai de uma fotografica. Eu gosto de fotografia também. Mas depois ela acabou se transformando em uma gravura, que deixou ser um lugar dentro do furgado, mas, excepcionalmente, que não parte de uma projeção em espaços 32. Não é dessas coisas que eu mostrei não. Seguem esse mesmo processo. Elas são fontes de dúvidas noturnas que acabam se infiltrando e sendo registradas. Eu acho espantoso a quantidade de desenhos diferentes que acontecem dentro daqueles espaços onde você está dividido. Mesmo que as janelas sejam as vidas quando os prédios em volta também, e tem sempre coisas novas acontecendo. Às vezes é uma obra, um pátio, um estacionamento, acende-se um alívio diferente ou, por alguma razão, alguma lâmpada política. Ele muda toda a situação dentro da sua casa. Então, vamos lá. Bom, é isso aí A terceira sequência Eu acabei chamando de passar O que é de passar? Passar É ir, passar, ficar Mas o título saiu muito depois Os diângeles que eu estava fazendo Eu coloquei um desses títulos O ponto de partida Para começar a fazer essas ferrugias Que é a ligação Eu fico na pós-graduação Quando se discutia Os inimigos, a gatilha, etc Aí eu Lembrei de uma tentativa Eu tinha feito anos antes Eu tinha tentado uma chapa de cópia Fazer a concorrer Com as pontas de chuva Num grau suficiente Para poder imprimir essa corrupção Eu peguei a chapa de cópia E cheguei mesmo, entendeu? Aí realmente as pontas de chuva Ficaram aparentes Mas não o suficiente Para gravar a chapa Então Uma coisa que deixou desapontada É inscrito Esse é um exemplo Como os meus feitos de trabalho São longos Essa tentativa Nas mãos de chuva Foi em 1984 As primeiras ferrugias Foram em 1995 Mas aí eu comecei Lembrando aquela gravura Outra coisa que eu queria Era ter um jeito de trabalhar Como que eu fosse mais passivo Não interviasse tão diretamente Mas usar a gravura Como algo que registrasse Acontecimentos Não tão intencionais Como as marcas aleatórias Que todo pedaço de cópia Eu costumo trazer Mas aí Como eu estava Quando eu fui ter essa ideia De fazer a água E tentar gravar uma batiz Eu falei Bom, talvez eu estou errando No metal De nível Que não facilidade Féril Então o negócio É experimentar no féril Começou a dar certo Então esse é um dos primeiros exemplos Que foi feito ainda Durante esse ciclo de hipótese da apelação E aí no começo Comecei a definir Cereografia de chapas de féril Então o que não está ferrujado É uma atividade Durante a cereografia Que funciona meio Com isolante E o féril exposto Obviamente ele vai ferrujando Aí comecei a perceber Que ele ferruja De uma maneira diferente Se você for jogando água Se deixar só o ar Oxidando ele Oxida com mais precisão E daí a impressão É tudo Aí Foi uma chapa de féril Com uma serigrafia impressa Mas eu imprimi Que isso vem branco E o resto ficou esposo Obrigado Mas aí no caso Hoje eu fiquei jogando água Tem essa ferrugem mais amarelada A casca mais grossa Existe a chapa Ou é a impressão? Não tem impressão Deixa a chapa É uma das minhas intenções também Eu queria complicar um pouco Nos meus comentários De grafura Que eu costumo pensar Grafura é um negócio Você tem uma matriz Que quando está volta Você faz uma edição De estampas semelhanas em papel Só que aí Eu acho uma coisa fundamental Não só com grafura Mas com qualquer coisa Conhecendo muito bem A história do meio E essas possibilidades De a grafura não ser matriz Elas existem Existiram grandes séculos Antes de se definir O processo de matriz Então O ferro também Não é nenhum material Novo na história do grafura É um material As armaduras, por exemplo Se gravavam em alas formas Então Eu acho que é importante Saber isso Para poder interpretar E entender Outras possibilidades Hoje Eu queria Por exemplo Essa gravura Uma das gravuras do passado Ela teve uma edição Feita por um ano Foi feita Há 100 Há 100 Há 100 Falando com o mundo Mas foi feita por esse processo Então Tinha Há 100 pedaços De cor De ferro Nos quais Trampece uma serigrafia Os 100 Foram deixados No parte Do departamento De comunicações Vídeos E de clubiates Enferrujando No tempo E claro Que cada um Enferrujou De um jeito Diferente Mas era uma edição E ali E ali eram Estampas Mas de um papel Então eu queria Complicar um pouco No momento No momento De um Que a futura Estampa Através desse processo Então eu vou gerar também A terceira sequência Que continua Nesse conjunto De expansão De passar e ficar Mas como é que você Passou Para a ferrugem Assim como O ponto de trono Como é que é? Como a ferrugem Entrou Como o ponto de trono O ponto de trono O ponto de trono Qual é Que você Então é Intentivamente Eu Sei bom Se eu tentar Fazer tua água Em cobre Não funcionou O cobre Não foi Suficientemente Corruído Provavelmente O ferro Será Fazer isso Eu adquiri A cor da ferrugem Então Aí comecei A tentar Alimentar Concebimentos De que uma parte Do ferro Ficasse Isolada Nesse caso De que eu Terei uma Filigrafia E a outra Exposta E outra Coisa Que eu Era a Dominação Eu queria Partir Fotografias Fotografias Minhas Que ele Trabalho Com a Fotografia Que ela Mais ou Menos Alientada E eu Queria Usar a Fotografia Do jeito Que E não Tivesse Nada a ver Com a Fotografia Por exemplo E se aproxima Muito Dessa Brincadeza Do resultado Da Fotografia Eu queria Partir Da foto Mas Transformar Isso Em uma Outra Materialidade E ao Mesmo Deixar As Coisas Acontecendo Até Certo Ponto Tem Muitas Tentativas Aqui Que eu Vão Fora Tem As Passa Do ponto E se Trava Completamente Indefinido E também Não me Interessa Funcionando Exagero De Corrupção No momento Que eu Estou Gravando Seguro Mais ou Menos For Suficiente Para Acometer A Imagem Mas O Mato Me Escarece Uma Coisa A Impressão Em Serigrafia Ela Vem Antes Ou Depois Da Exposição Ao Tem Vem Antes Exato Ela Existe Sempre Meio Forte Isso Até Quando Tá Aí Todo Mas O Que O O Aspecto Da Perú De Você Sabe Escreveu Ou Foi Algo Que Dito Não Separa A Intuição De Todo Do Raciocínio Mas Tudo Funciona Junto Mas Eu Gostei Da Cor Isso Aqui Uma Coisa Que Ela Construz Por Não Manter Os Tons Que A Foto Teria Ela Produz Uma Profunda Alteração Do Espaço Na Histografia Isso Tornou Mais Achatado Mas Isso É Que Troca Tem Uma Cispação Original E Se Tem Ó E A Cispa Que A Cispa Pode Se Perder Em Com Segundos Que Esse Um Processo Posterior E Uma Hora Eu Tentava Dispensar Se A Fila Eu Comecei A Usar Aquele Ferro Alvalizado Que Usado Para Palhas Para Tudo Para A Seguração Aí Comecei A Usar Outros Possíveis Recursos De Foto Et Que São Processos Contem De Compromisso Com Uma Fidelidade Imagem Fotográfica Que Aí O Ferro Já Estava Protegido Por O Galvanizado Então Aí Eu Tive Que Inventar Um jeito São Paras Proteger Uma Parte De Galvanizado Deixar Outra Exposta Para Que O Ácido A Retirasse E O Fogo As For De Ferro Graça Mas Se Usar A Serigrafia É Dada Dica Eu Usa O Que Dá E Muitas Vezes Não Dá Certo Nesse Caso Eu Aceitado Embora Grande Paras Histografia Temos Aparecido Mas Sobrou O Suficient Para Dar O Sentido Em Imagem Também É Feita Com Processo De Feito Autorizado Mas Essa Que Está Passando Mas Ali De Volta Está A Imagem Do Mulinho Sem Partir De Uma Fotografia Da das imagens do ano passado. E é esse também que o ferro da organização. Então deixa que se acolhe. Com essa questão das marcas acidentais que as chapas trazem, eu comecei a deparar melhor nas mesas dos botecos. Na época, eu tinha muita desigualdade, agora eu tenho mais uma inscrição. Nas mesas dos botecos tem as manifestações dos usuários que estão fazendo gravuras sem saberes. Então tem que escrever nome de besteira, nome, etc. Os próprios acidentes que as mesas do boteco não costumam ser guardadas, muito cuidado, etc. E aquilo começou a me interessar. Veio outro exemplo como os meus tempos são longos, isso começou a me interessar em novembro. eu só consegui fazer as primeiras mesas em 98. Eu estava fazendo o mínimo passar e ficar, e continuo fazendo. Eu ficava pensando como é que poderia ser essas mesmas. No primeiro momento eu pensei em preinar o tempo e imprimir. depois eu achei que não tinha sentido. O sentido estava na própria peça. Aí comecei a ir atrás de mesas usadas, mas eu achava também muito fácil pegar apenas o que as mesas já traziam e mostrar que poderia ser interessante. Eu estava tentando descobrir alguma coisa que pudesse se gravar junto com as manifestações que todas as pessoas que tenham passado ali pelas mesas, o que fizesse sentido. E aí na primeira mesa que eu gravei eu fiz um círculo. Eu metendo os círculos que eu já tinha feito. Mandava. 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 Mandava para aquele lugar. Mas é isso também. Aí começou a ter a cabeça e começou a funcionar melhor. Difícil formato mesmo do técnico. Não é fácil chamar do técnico. É que eu tentei, óbvio, não teria sentido comprar mais as obras. Mas enfim, eu fui na Antártica, na Amorca, enfim, consegui umas 30 mesas e foram surgindo 27 imagens para gravar nessas 30 mesas. Isso aqui é uma imagem da exposição que foi feita na variatória com as 27 mesas que eu cheguei a gravar. Isso foi o meu experimento. Agora, essas mesas, essas têm títulos individuais. Essa aqui chama Adão Louro. Essa aqui fica alfabética, não é? Essa aqui chama Impuná. Em relação ao portantes, ou elas estão encostadas na parede? Não, mas essas mesas, eu sempre pensei em expor encostar na parede. Encostar na parede. Mas tem algumas que acho que dá para ver aqui? Claro. Algumas estão ligeiramente suspensas. E a gente vai estudar em uma arte de artes. Não é? Não é? Não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Mas tem também o processo. Não é? Não tem nada mais que uma variante do processo comum de arma forte. E a mesa já está protegida pela tinta sintética. Eu tive que arrumar um instrumento ali com ácido para retirar a tinta, que é bem dura. E depois gravá-la. Trabalho com ácido lírico e dentro de quantidade. Trabalho feito também no departamento de artes plásticas. Então, o trabalho é uma variante de um procedimento normal de arma forte, nada mais que isso. Em algum momento elas ficam abertas? Só três. Mas em outro contexto. Essas daqui também passaram por um processo de experimentação. Não sei se vocês lembram dessas coisas. Eu queria que fossem da Antártica. Por causa do nome. As minhas da Antártica eram vermelhas e grãs. Então, as vermelhas eu cheguei a testar e vi que a cor da ferrugem não funcionava bem visualmente. Então, todas eram estranhas. E aí, a gente tem que vermelhas. Mas você vermelhas? Vermelhas o rosto bonito com a mesa toda? Não. Não, ainda é parecido. Eu usei um processo que está descrito no primeiro tratado de Água Fora, no século XVII, e ensino a fazer isso. que, em um lugar de ensinar, transformou uma obra chata em uma bacia fazendo umas paredes de liceu. Eu coloquei em volta umas paredes de plástico, para aquela fita se inverter, porque é super resistente. Eu jogava vários vídeos no teatro do livro, que já tem um livro e saí de perto. E aí, alguns casos, chegou a parar mesmo. Foi isso que o povo acha que o povo acha que o povo acha. pílisex é o barco da Câmara. Essa aqui chama Epílipo. Esse aí é um círculo que, na época, porque eu fui solicitando que as pessoas escrevessem seus nomes dentro de um círculo. Então, ali tem todo mundo, alunos da época, professores, funcionários... Não sei se o cara... Não, eu estou aqui reclamando. Você não passou por tudo. Eu não faço por tudo. Bom, já me perguntaram para as minhas abertas. Eu tinha arrumado 30 meses e estudado 3, que é para acabar as ideias. Então, eu tentava forçar. Então, nas outras 3 meses que eu tinha guardado postadas, uma hora eu montaria e a Rafa já pensando que elas estariam abertas. E aí, contaram para a procuração do Tadeu. Eu só montaria. Ah, né? Mas isso aqui também insatisfazia de ficar expondo isso do ar. Então, eu retiro-se. É um absurdo de uma instalação que foi montada duas vezes. Como incluir as mesas ou os móveis? Eu apresentei duas galerias que têm as características necessárias. Ou seja, tem aposentos de pequenas dimensões, onde móveis ou imagens não desaparecem. Aqui seria muito grande, por exemplo. Então, a primeira vez eu montei na Grafias, na Vila Mariana, e depois eu retiro-se, né? Na Casa Contemporânea e também na Vila Mariana. Também tem dois aposentos pequenos. Um fica aí iluminado e o outro escuro. No iluminado, ficam as 3 mesas. Tem uma série de mãos gravadas, sempre com uma pessoa usando o batom. Eu simplesmente peguei o controle da mão e gravei o nome. E aí, na segunda versão do Eclipse, tinha também um monitor de vídeo, onde ficava passando, em ordem aleatória, fotografias que eu tinha acumulado ao longo do tempo, que tinham a mesa com o eloquímico dispensável. Então, aqui tem um monte de fotos que eu vou passar rápido. Mas a única coisa que nunca é a fotografia no monitor. Mas a mesa aparece em todos. Então, essa é a outra parte. Essa coisa acabou se definindo também, em função das possibilidades de exposição. e eu tinha feito as mesas. Depois, eu quis fazer esse iluminoso e iluminoso. O maior ilícito apagado. Isso é um armário normal. O foguete de chapa de gargão. Esse iluminoso tem três condições. Um é o vinho. Outro é o vinho. Outro é o vinho. E o outro é o vinho que fica todo apagado. Então, ele fica projetando a luz azul sobre o armário. O armário fica no canto da sala. Ele contém, sobretudo, um monte de furos quadrados, gerindo uma paisagem no pano e uma lâmpada dentro. Um negócio bem tosco. E essa luz que o projeto pra fora é projetada no canto da parede e não dá pra entrar mais que uma pessoa de uma vez. E depois, pra mim, com uma corrente de fogo eu direi assim pro Cielo. Há dois montes no ego, Há dois? Há três Evelyn. Tirei parte de zuvar que o corpo é realmente um aquele contraste e um ambiente。 sofrer qual é oamorphoso emocional? Eu pensava em colocar tudo dentro de uma única sala, mas entre os lugares viáveis que tinham os aposentos do tamanho que eu queria, tudo numa sala se ia ficar atravancado. Aí eu achei que podia ser interessante que um aposente escuro, como no nível do armário, o outro claro com as mesas e as fotografias das mesas. Então, no caso dos equipes, o aposente escuro tinha uma porta que estava para fora, que eu resolvi fazer uma maneira negra. Isso eu entendei com as maneiras negativas. Então, ao invés de vetrar a porta, achei que seria interessante deixar as infiltrações luminosas vetrar. E ao revés de trabalho no Juremberg, podia fazer uma grafita no início e esqueci. E ao revés de trabalho no Juremberg, podia fazer uma grafita no início e esqueci. ... 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 Esse aqui é aquele moinho de novo. Aqui é uma foto tirada muito mais tarde do que a gravação de 80, que ali o moinho já foi desfigurado por um acréscimo lateral, ali a direita, que não desfigura, não. Esse moinho tinha uma significação que já foi bem forte, né? Ele pegou fogo, não sei se acidentalmente, para ele funcionar, pois com um tempo sem uma intenção nenhuma, até que ele andava dentro para tirar foto e não organizar a infusão da segurança. Já pelas cantas ele pegou fogo e acabou sendo implodido. Só que no contexto urbano de Santo André, que é qualquer, é uma coisa que tinha um significado, que era um exemplar de arquitetura industrial italiana dos anos 30. Tinha até uns elementos que abriu. Então, isso foi... foi tudo dito, né? Ficou um bom tempo de perder o desenvolvimento vazio. Depois virou o tempo de treinamento no NITIGU, e atualmente virou no lugar do bom ou no outro. Então, esse é um projeto que está há muito tempo, tem anos de ser realizado, já tinha sido aprovado pela Secretaria do Rio Grande do Santo André, mas faltou dinheiro, etc, etc. que seria o seguinte... Eu ia fazer uma escalação. O Senhor e o Santo André, na Avenida Perimental, tem um espaço vazio correndo entre duas travessas, e não pode se chamar de uma praça, é um marco. Eu queria fazer alguma coisa, pelo menos nessa escala, mas na estrutura nossa, mais ou menos de um outdoor desse que você vê, com um monte de carros para trás, mas um negócio inclinado em preto, para dar uma desestabilizada nessa paisagem com que tendem a predominar as vestigais, que é um lugar de grande movimento, e eu acho que o lugar é que é a escolha adequada, porque ele pode ser visto, para quem vem de carro nos dois sentidos, ele pode ser visto recortado contra o céu, que eu acho importante, de seriano, de lata, de ferro galvanizado, pintado de preto, com umas janelas encortadas, que deveria ter uma segureta, um fantasma de álcool, e não existe mais. Para isso, não sei se algum dia vai ser realizado, vai ser em função de se conseguir fundos, não é? Isso é um projeto bem bom, é nada mais que uma foto que eu tirei enxerotada, e desenhei-se uma tela e a gente vai ver depois. mas é algo que precisa ter uma dimensão geral, mas simplesmente vai resumir na paisagem. A intenção também do que vai acontecer, seria uma coisa que eu tenho, que isso estivesse, for servido, inaugurado, eu queria publicar um texto no lugar do grande ABC, e uma coisa que eu já tinha sondado, a possibilidade com a prefeitura, era colocar fotos no domínio, nos outros mil planos, naquele filme que fica atrás do motorista. Então, as fotos eu tenho e tal, mas aí é uma coisa complicada, dependendo de como não as prefeituras, que vai ficar mais ou menos complicado, e certos partidos eu não quero trabalhar. Então, não sei, talvez nunca venha acontecer, mas existe um projeto. que eu tenho que trabalhar com vocês no fim do ano passado. Há muito tempo eu estava querendo fazer uma imagem, quer dizer, uma série de imagens, e com o artista meio do artista. Então, finalmente achei o que fazer, e eu não vou mostrar tudo isso, porque estou fazendo aqui umas 15 imagens mais ou menos, isso vai ser gravado, apagado e regravado e modificado, e também sugere mudanças de impressão em função de papéis e pintos. Então, o nome provisório que parece que vai ser desmitido é Atacamachassi. Então, sempre vai ter alguma palavra escrita, vai ser escrita de trás para frente, sabemos que é a matriz interna, quer dizer, vai ser escrita certa na matriz para ser vista de trás para frente. Agora, a ideia aqui é, quando eu tiver um número suficiente, eu quero colocar isso numa internet, para ser visto diretamente, colocar num filme, alguma coisa assim, divulgar, e ir acrescentando imagens na medida que elas forem feitas. e isso também é um projeto que não tem um número de entrevista. Então, a gente estuda praticamente não vai estar disponível na internet, mas eu só vou mostrar tudo, mas elas são gravuras, que não sei, são gravuras em metal, mas é uma matriz só, vai ser a mesma matriz em outro espaço. Isso aí inclui vários. Esse programa fica mesmo, já é uma matriz para fazer alguma série? É, é, é um livro. Eu sempre conheço o papel, mas... Dá para apagar? Dê, dá para apagar. Aí também, eu já penso, e ir a bater, eu acho que ele tem um livro que o gravador vai ser apagar. Mas, por exemplo, aí já estava, já esteve escrito atacando? Já esteve. Inclusive, um desses fez parte do Atacama. Mas aí já foram escritas várias outras coisas e mais outras serão. E a questão de divulgar pela internet, eu acho que é uma oportunidade que a gente desconta muito fácil. O que não quer dizer é não fazer uma exposição. Agora, eu penso em fazer uma exposição, futuramente, não sei onde, com os originais. Mas, enquanto isso, esse cara não é disponível e vai ser abastecido conforme as sistemas forem sendo realizadas. Vai ser dia 1 de cada? Depende. No último estado, eu gostei de dizer que eu já tirei umas 22 diferentes. Mas aí é muito relativo, né? No último estado, eu queria quando eu ia em preto, mas aí já ia em preto, já me sujeito vermelho, já me sujeito marrom, já me sujeito vermelho diferente. Enfim, acabei fazendo umas 20, o mesmo estado, que é o último que vai gastar, mas talvez amanhã já comece a apagar. Quantos estados você já fez? Aí é o último. Na mesma chapa, você pode fazer 200? É o único estado que diz que enquanto a cobra é gravada. Aí ele vai gravar com a chapa. Então, vai dar uma possibilidade. de um novo sistema, entre os marvelous e com a treinadora, aí eu acho que já levemente. Em torno a gravada. É o único estado que é gravada e atrapalhava, que é uma decisão que ela tem que fazer dúvida. Então, é muito mais cumprindo? Como é que você até tem que fazer isso? É muito mais cumprindo e até a discussão. De novo. Então, é muito mais cumprindo. É muito mais cumprindo. E aí, eu vou precisar de novo. É muito mais cumprindo e até o primeiro período que eu já fiz um dia todo, Obrigada. 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 Esse vídeo está em estado de gosto, certo? Você ainda precisaria ser mais bem-vindado e bem-vindado e um programador mais sofisticado? Sem som? Sem som. A mudança de foco foi uma reação misteriosa da máquina. Eu fiz uma tentativa também de filmar o foco, porque o certo é o difícil é assim. Obrigada. 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 Obrigado. 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 A minha formação em desenho, eu não me considero fotógrafo, mas quando eu fui fotógrafo, eu pego escolhas, leções, omissões, e pra mim tem cada um conceito de desenho. E inclusive eu não tive alguma capacidade de perceber em qualquer momento, temos um potencial em uma situação pra se tornar imagem. Isso é dizer, no caso do vídeo, primeiro, esses são segmentos que eu não pretendo ligar de maneira sofisticada. Tem que emendar, talvez ter uns cortes mais pra cima, não fazer infusões, nada disso. Mas o primeiro que eu fiz, cronologicamente, é o último segmento. Lembro que eu tenho tirado já umas 20 ou 30 fotos daquilo ali. Quando eu lembrei que eu estava com uma criatura digital, estava meio filmado. Por que que eu não filmo? Então, a falta de costume, ainda não é costumeiro agora, porque o celular novo não tem câmera também. Então, muitas vezes eu esqueço de captar o que eu poderia aplicar, mas não faço o vídeo. Aprendendo. Aprendendo. Que vai estar com ela. Apontado. Ah, porque é. Aprendendo. 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 Por que não? Aprendendo. Aprendendo. Não. O que é? E o que é? O que é isso? Eu acho que você só fez referência muito rapidamente, que é quando você fala de você trabalhar com a matriz, a matriz como a própria obra, vamos dizer. E eu me lembro, eu posso estar um pouco enganado de data, mas eu acho que é isso mesmo, nos anos 90, a gente tem aqui em São Paulo uma série de artistas, e você obviamente dentro desse grupo, que parece que buscam esse grau zero, vamos dizer, entre a gravura e a escultura, vamos dizer assim. Quer dizer, eu nunca vou me esquecer de uma conversa da gente em Curitiba e tal, que o ato de ferir a matéria, que é uma coisa muito, que é um momento em que estariam juntas essas duas modalidades. Não sei se você lembra disso, você tem um trabalho que faz, que é isso. A matriz da gravura é propriamente livre, ela é escritórica. Claro. É aí que eu sempre prefiro usar as denominações mais precífias. Isso é uma coisa, porque matriz, pode ser um monte de coisas, mas as matrizes que têm características escritóricas, não são só as de estilo de metal, que tem uma incisão e que cria uma dimensionalidade na estampa. E que é onde estão as raízes da gravura, o gesto gravado, antes de se pensar em transformar aquilo em impressão. Não parece a única coisa, isso está junto com a pintura do resto, que são as primeiras manifestações da escultura. Então, é isso que eu acho importante, você conhecer em profundidade e extensão a história da gravura, para poder perceber todas as possibilidades que ela te oferece, desde o começo, muitas vezes sim. Eu vejo dizer que a Chico, uma técnica medieval, não sei o que, que a gravura começa aí, que a gravura não começa. Aí começa o processo de matriz escântica, e eu acho que mais do que medieval, porque a Chico, historicamente, é a primeira técnica moderna. Ela pronuncia, inclusive, a imprensa anterior à liberta. vai inaugurar, de maneira interrestrita, o estatuto da imagem que hoje circula pelo mundo, e atingir o possível observador. Agora, eu lembro que lá em 90, que embora fossem poéticas muito diferentes entre si, mas era possível você ver aqui em São Paulo, não sei se a situação em uma transidade era mineral, não sei se confiaria em alguém, mas eu lembro o seu, o Cláudio Mumbaraque, o... a Laurita, não sei se ao mesmo tempo, mas na mesma época, e a... como ela chama... eu lembro do apelido, agora eu esqueci, o LICOL. LICOL? E tem a outra, a... acho que é de uma exposição em 90, no Centro Cultural, que mostrou isso. que é muito trabalhador, a sombra é a medida das instituições fáceis, e quando a gente usa aquele painel, a visão feita, mas ela é mandada. Frapeta, né? Frapeta, né? Que parece que... que é... que... que... que tudo foi atingindo um grau zero, né? Vamos dizer, de onde que essas... contaminidades ficavam problematizadas pela matéria. Não sei, é... Não sei se é... que todas essas possibilidades... eu não gosto de explicar nada. A... a... a matriz... a... 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 todas essas possibilidades, desde que seja um objeto gravado em um... até multiplicado por uma escávula em milhares, e se eu for usar os recursos digitais, uma escávula talvez é chuta, né? Porque o mundo começa essa... a multiplicação indeterminada na imagem começa com a China de maneira mais consistente e contínua e continua até hoje com outros meios. Então, me parece que o fato de não bater uma chassa à internet no meio de um veículo é uma continuidade da história da estampa, de certa forma, embora, é claro, tem uma cultura tecnológica significativa, mas no início ele abre matrizes digitais e de materiais, técnicos em Itália. O que eu gosto de fazer a diferença é que essas matrizes são matrizes, mas não são matrizes escultóricas. E as características da matriz acabam se manifestando na imagem de resultado visível, né? Nunca a gente fala de gravura, matriz e estampa, assim, na verdade, o processo. Muitas vezes que vê uma estampa, fala com a gravura. É obra também, a matriz que produziu aquela estampa, que eu não estou vendo. Eu tenho dúvida, como no caso de quando ele tinha negativo fotográfico, né? Negativo é fundamental. Sim. Então, quando você fala estampa, tá bem. Tem, conforme a língua, você acentua a impressão da gravação, né? Mas é um processo. Tudo é importante. Em todos os momentos são significativos. Então, há um monte de possibilidades que não tem por que não serem usadas. Eu vejo um monte de variação com a matriz. Nada me impediria um certo momento achar que um certo determinado estado tem razões para ser impresso e determinar o número de estampa semelhantes. Acho que é uma coisa que não é normal. Os limites da gravura são quase determináveis, né? A gente tem procedimento de mistério. Procedimento de água fórmica. Alguém já pesquisou essas retórias de ácido línguos sob impressão, né? Para fazer, consumindo o processo de matriz de estampa. Segundo ela me falou, você grava cilindros, como é, passando ácido línguos, e depois vão ser usados para criar uma textura em folhas de plástico, a quente, e depois vão ser montados em forma de acento de ônibus. A gente nem faz ideia disso, né? Esse processo. Os circuitos impressos que estão dentro dos computadores, né? O processo deram a força. Agora, isso também faz parte da história da gravura desde o começo, que boa parte da história já está fora da arte. Embora é comunicação. Como, na hora de pintar a gravura desde a paisagem da árvore, a gente falou de mapas. Mapas usaram largamente da figura para a vida de um ambiente. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma inquietação? Para que não fique travado? Bom, Marco, então, eu agradeço a sua presença. Gostei que vocês passaram, você e os estudantes, uma parte aqui. Passou a tarde e uma parte da noite aqui no museu. Agradeço e espero te ver mais vezes aqui. Muito obrigado, pessoal. Até terça-feira aqui. Obrigado. 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 Obrigado.